Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Álvaro, eu tô livre. Álvaro não resiste. Já decidiu pra onde vai? Você vai se reconciliar com ele? Maricruz vai ceder. Eu insisto, ainda acho que ficaria muito bem na minha casa. Nesta terça, 5 da tarde. Nunca esqueça que eu te amo. Maricruz, eu vou ficar coitando de você enquanto me permitir. Últimos capítulos de Coração Intomável. Coração Intomável.